35 graus! Valeu! Estamos chegando na pista da Lagoa, vamos dar um rolê de skate ali, eu e meu parceiro e é isso, acompanha aqui, a gente vai ter muito skate. Eu estou sem shape, né? Estou esperando chegar, traque na mochila, guarda o telefone, está a gente chegando na pista, porque se alguém pegar o telefone aqui, eu não estou a fim de sair uma porrada muito feia. Ah, mas eu quero ver se acontecer. Você quer ver mesmo? Eu quero, cadê o louco que vai pegar meu celular aqui, que eu não estou vendo? Não se zica as palavras. Estou zicando não, mas é blindado, meu parceiro. Está maluco? Ele está correndo pelo certo. Aham! Olha o peso, doidão, doido! Você se mentiu, pai? Boa, amor de Deus! Aí, olha o espanheiro, quietista aqui da RJ, referente aí. Os piques? Ainda! Primeira vez no canal aí, olha o bichão! Cola, 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 cola! Olha o Willian aí, olha! Vai, olha o aquecimento dos guriantes, olha! 19... Eita! Olha o Benz, o liçado lá, querendo fazer o agão, velho! Eita! Vai, Benz, vamos ver! Vai, Benz, vamos ver! Ó, até mudou ali! Acabou a força! Falei que é instigante ver o espanheiro andando nessa pista, sabe? Ele mói essa pista de uma maneira absurda, assim. Olha o que você fez! Ainda, mas ele está machucado, né? Isso! Cara! Dá um salve aí pro canal do Speak! Salve, canal! Salve, canal do Speak! É isso, é isso! Então vai ahora! É isso, é isso! Quem quer coração em infância não? Saia de tocar bem, a partir de lá. Deixe, te creating! Oi! Přinko! Criê... Tio! Por? E aí Não, não, não Tá se acostumando ainda Vai que vai, meu mano Cuida Ai, 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 ai Tem outra Salve, mano Aí, ó Vai mesmo com tu ainda no vídeo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ehhh Aí Eeeeeee Ei! Olha o blog! Um cunho? Vem água rapaziada! Seguiu, seguiu! Vem água rapaziada! Vem! 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 E aí 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 Cara, isso foi um pouco da sessão aqui na pista da Lagoa Os amigos aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Curte, comenta, compartilha com os amigos E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal.